Eu nasci na província de Inhabano. Eu assisti a filmes, mas não era frequentemente porque era um bocadinho longe para chegar à cidade, porque só existe até nesse momento, que era o Cinema Tufo, que está no centro da cidade. Comecei a minha carreira profissional no cinema Majed. Tive curso no cinema 1º de maio, agora atualmente, que é a Assembleia da República, onde nós tínhamos o nosso setor técnico, tínhamos uma escola de alfabetização, tínhamos uma equipa de futebol e o comitê sindical. Comecei a projetar filmes em 1983, até a presente data que o cinema foram vendidos aos patrões, mas a minha área sempre foi como projecionista. A minha profissão, antes da carreira dos cinemas, fui mecânico, alto. O meu processo foi muito mais para gostar da arte, do cinema. Portanto, frequentei o curso para ser projecionista. No tempo, não podia engrenar-se na cabine. A cabine é o coração do cinema. Tínhamos dois tipos de máquina. Temos uma máquina de 16mm, que é aquela ali, 35mm. Então, a máquina de 35mm era mais usada do que os 16mm. Os 16mm eram muito mais para o cinema móvel, para os bairros. Aqui, em Moçambique, tinha o Manuel Rodrigues e Moçambique Sirmes. Tinha uma média de três empresas. Então, cada empresa aquisitava filmes consoante o contrato que eles tinham. Moçambique Sirmes não exibia filmes indianos. O César Rodrigues, que é ali no Manuel Rodrigues, não projeitava filmes indianos. Que era exclusivo também. Eram cinemas da primeira. Antes do instituto. Tinha amigos. Convidavam-me que vamos ao cinema, vai ser como armador e tal. Aí quero fazer part time. Quer dizer, fazer tempo para ter uma ocupação. Mas, depois, eu tinha que ter uma boa conduta, bom comportamento para estar na cabine. Então, comecei a estagiar com os meus amigos. Então, não podia trabalhar, simplesmente ter curso. Então, tínhamos a nossa escola, onde que é a Assembleia da República. Onde que tinha a nossa escola ali. A escola de alfabetização, a escola de formação. Os meus mestres, os outros, estão em memória. O senhor Cortes e o Falcido Lopes. Nós trabalhávamos com as máquinas de lâmpada Xeno, que as outras cabines não tinham esse sistema. Então, tínhamos que estar lá para dar um certo estágio. Então, estagiava durante uma média de 2, 3 meses. Eu quase passei todas as salas do cinema de Maputo. Tinha 14 cinemas. 14 cinemas que, quando a pessoa passasse para a cabine, tinha que ter conhecimento de todas as cabines que faziam parte do Instituto Nacional de Cinema. Portanto, nós tínhamos que rodar, conhecer, porque pode haver uma eventualidade de um projecionista ter um problema ou sair de férias. Então, tinha que chegar na cabine e saber como o funcionamento daquela cabine, porque nem são todas as cabines que tinham as mesmas funções. As máquinas e as máquinas, tínhamos que estar 12 operadores. 12 operadores porque as máquinas não podem ficar muito tempo dentro da cabine. Mas, atualmente, na modernização das máquinas, a pessoa trabalhava sozinha na cabine. O digital começou há muito tempo, mas nós aqui em Moçambique ainda não tínhamos. Começou agora que a Luzumondo abriu os cinemas e que apareceu já mundialmente e agora trabalha a base digital. Não, mas a minha emoção foi essa. De estar a gostar daquela área. Porque conjugava uma parte da mecânica. Tinha que perceber a parte da mecânica porque a máquina tem parte mecânica, tem parte elétrica. Então, tinha que compreender tudo isso. O projecionista tinha que, pelo menos, dar a manutenção da máquina antes de chamar o técnico. Pequenas avarias que tiver a máquina, o projecionista tem que estar à altura de responder no momento porque, às vezes, a sala está cheia. E aí E aí E aí E aí E aí